Música E fala aí galera, mais um vídeo aqui do canal Authentic Games E dessa vez aqui pessoal, eu tô trazendo aí pra vocês Um vídeo de uma possível nova série aqui no canal Uma série do mapa TNT Olympics Que são, a gente vai fazer competições aqui no Minecraft em forma de uma Olimpíada E eu estou aqui hoje com meus amigos Eu vou começar apresentando o time do céu Então se apresentem aí pessoal do time do céu, vai Fala galera, valeu E aí pessoal, tudo certo? Aqui é o baixa, o time que vai ganhar Eu quero deixar bem claro, é o time do céu Obrigado Time do céu, e o Val, e aí Val? Opa, e aí galera? Tudo certo? Até agora vou deixar o time do Hell, do time do inferno Deixar com que o Spock, o líder, o capiroto lá Se apresente, vai lá Spock E aí galera, nós somos o time do Hell Nós temos como, há uma secreta aqui Olha a loira noob, que se apresenta Chupa a sociedade, olha aqui, a aceitação, aceitação Oh, tá, só queria deixar bem claro, porque estrela do neve é do céu, tá? Porque estrela vem do céu, tá? Você tá querendo vir... Você mata ela como? No céu Sai daqui Aham Apresentando, não atrapalha? Vai lá, a gente continua Spock E nós temos aqui, o Bolacha Man Bolacha não, biscoito Fala aí pessoal, aqui Bolacha, biscoito Não, quem fala biscoito não é homem, na verdade É, não, Bolacha ou biscoito, né galera? É a mesma coisa, na verdade, né mano? Bolacha e biscoito Bolacha e biscoito Céu, hein mano? Uuuuh Dá licença, por favor, você fica com o seu time aí É, fica com o seu time aí, dá licença aqui, ó Dá licença aqui, ó Você tá vendo que é a subdivisão aí, ó Dá licença do time do céu aqui, ó Estrela é nossa Não sabeu, você é muito engraçado, sabia? Meu Deus do céu Já deixou de fazer stand-up Vai passar fome, viu? Tadinho Mas bom, galera A gente vai começar a competição Eu vou colocar um placarzinho agora aí no canto da tela Chitar E agora vocês Coloquem aí nos comentários aí Pra qual time vocês vão estar torcendo Do céu Ah, é óbvio do céu do céu, né galera? Não, é óbvio, né mano? Do céu, né? Claro, do céu, né? Galera, então É muito mainstream A gente vai Dá licença? Manana, obrigado Beleza A gente vai começar aqui as Olimpíadas Com o primeiro A primeira competição E a gente já volta, pessoal Ok, galera Pra saber qual time vai começar, né? Eu e o Spock Como somos os líderes do time do céu e do réu A gente vai tirar aqui Um pedra, papel e tesoura, né? Então Spock Vai, o Tent Preparado, cara? Vamos lá, o Tent aqui Vamos lá Espocão Vai, Espocão Vai, Espocão 1, 2, 3 e vai Que isso? O livro? O livro, mano? É vários papelzinhos E um só Não, não É nóis É nóis Não, vai A intenção do livro foi papel Para Ah, então vai Tá bom, vai Tá bom Peraí, peraí Posso falar um negócio antes pra eles? Pode Não, vem cá, Spock Eu tô torcendo por você, tá? Só por você Eu quero que o outro seu time morra Beijo Principalmente essa menina É de top léser A Malena podia tropeçar Quando a gente ia escorrendo Vai lá, Malena Vai lá, então Vai lá, cada hora Malena, não A Malena Vai, bolacha Vai lá, Robson Aqui, rapidinho, Robson Seguinte, cada um vai ter uma chance só se queimar, ok? O Spock, não fica aí perto das obsidianas Não vai ficar aí que a gente tem que ir igual louco Peraí, peraí, ô, Salazar Rapidinho, ô, Tent Filma aqui O que? Missão psicológica Você vai conseguir, tá, Salazar Você vai conseguir, você vai conseguir, velho Abraço, abraço Boa, boa, deixa eu parar agora As luzinhas aqui não apagaram, não Não, é, quando pisar ali na personal plate Ah, é o seguinte, pessoal Esse daqui, só deixa eu explicar Esse daqui, né A pessoa vai ter que pisar por lá na TNT E cair em algum desses números E quando ela cair Vai acender as luzinhas ali E vai valer o número de menor Então, por exemplo A gente vai somar os dois números que tem aqui e ali E vai fazer a contagem de pontos Que vai aparecer no painel aí Que vai estar aparecendo nos cantos da tela, ok? Então, ok, Robson, preparado Quem fizer mais ganha Quem fizer mais pontos Deixa eu me alongar É, o time que fizer mais pontos nesse daqui ganha Ó, Robson, seguinte, mano É, pode ir Quando você pisar na TNT ali vai apagar Todo mundo sai do lado aí Fica todo mundo pro lado Só não precisa me alongar Não, 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 peraí, peraí Deixa eu dar um abraço nele Deixa eu dar um abraço Vai lá, robson Eu não te desejo que você quebre o pé no meio do caminho Não, não, não Põe no GameMod É, põe no GameMod, Robson Senão você morre Tem que ser no GameMod 1, pessoal Esse mapa inteiro tem que ser no GameMod Esse mapa inteiro Ah, sabia, eu tava testando você Ah, tá, não Então vai lá, Robson, pode ir, mano Robson 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 Perder, perder Vai Boa, menino Nossa, vai cair Nossa Nossa Beleza Aqui deu oito e ele deu quanto? Oito Deu oito aqui e aqui deu... Oito e sete Deu sete Deu 15 pontos, então, do Robson Robson Robson, agora... É muito treinamento Agora escolhe um guerreiro de vocês Vai lá, não, não, não Vai, deixa eles fazerem o time Deixa eles fazerem as jogadas todas Vai, mano Tem que ser calado, cara Porque senão... Tem que ser intercalado Tá da emoção Tá, vai, vai, vai Então, Val, vai, vai Pode ir, Val Eu vou por... Ah, eu vou, eu vou Val, Val, pera aí Não, não Agora é psicológico, não, Val Não Ô, Val Você vai deixar um biscoito ganhar de você Um biscoito, Val Olha só, olha só Toma um gole d'água aí Cala a boca, dá licença Dá licença, vai, 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 Val Pode ir, cara Ó, eu confio em você, vai Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vai, Valzinho Corre, mano Vai, Val Vai, Val Candidão Candidão, boa Nossa, vai passar Vai, Val Vai, vai, vai No meio, no meio Boa, gravado O cara tá aula Candidão, é candidão Não, aqui deu nove Um, três Nove Deu dezenove pontos do Val Dezenove 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 pontos Não, não, não Beijo, beijo Bate aí, candidão Boa sorte Bate aí, candidão Boa Tô com medo, Val Que dia aí, mano Vai lá, Malena Agora é sua vez Não, Malena não Malena é fraquinha Para Se não, vocês... Meu Pode ir Rapidamente, rapidamente Pera aí, Malena Boa sorte, Malena Boa sorte, tá Será que caiu ele ou não, mano? Malena, tomara que você Tropece no meio do caminho Cai, cai, cai Cai, caiu na água Boa Nossa, mas ela foi muito alta Ai, que merda Que isso Boa, ó A Malena foi com Aqui, deu cinco Tava mó bem Nos aquecimento, véi Tô atrás tanto a Malena Que ela caiu no verde Ó, Malena, mas você foi bem Você fez catorze pontos Catorze Catorze Catorze, boa Catorze não é tão ruim Vai lá, Cauê Sua vez, vai, mano Mamãe, tá Quero ver o Cauê agora Beleza, galera Vai lá, Cacá Cauê Vai aqui, ó Baixa aqui, ó Toca aqui, mano Pra dar sorte, ó Vai, vai, vai High five, Cauê Boa Vai lá, vai Sai daqui, sai daqui Sai daqui Valeu, valeu Valeu Vai lá, Cauê Tô assinando por você, cara Vai, Cauê Vai, time do céu Vai, corre, corre mais Vai, vai, vai Estourar o TNT Vai Doce Ai, não Ai, não Ai, não Ai, não Ai, não Sério Ponto Ô, Cauê Como assim, cara Você quer afundar o time, mano Eu tô meio top Desculpa Vai lá, mano O Spock Ah, não, Cauê Isso aí você ferrou com o time, mano Peraí, é o time que faz mais ou o participante do time que faz mais? É, é o time que juntar mais pontos Ah, galera Pega, pede Vai, ropa Torce pro Spock, vai O Spock vai tropeçar Boa sorte, boa sorte Tomara que você consiga mais um quilo, Spock Vai, Spock Spock Vai, Spock Tomara que você perca Tomara que você faça zero pontos Igual ao Cauê, mano Choquecer, choquecer Caraca, mano Dei aula Cauê, você afundou o time, mano Calma aí, seu lixo Tá, tá bom Desculpa Tapa na boca Candidão, desculpa, candidão Vai, vai Ah, isso aqui é ferrar com o time de candidão, né, Cauê Vai, Spock Vai, Spock Vai, Funda, 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 Funda Boa Boa Já ganhamos Já ganhamos Boa, Cauê E o menor É nove Quatorze pontos Ganhamos Quatorze pontos Não, calma, calma, Malena Você ainda não sabe Agora vem a Malena tá exaltada Agora vem a Como fala, Cauê Vem a chave do time Agora vem Não, agora vem Não, agora vem o grupo, né Vem o Tem que você faça a maior pontuação Se já perder essa daí Tá bom, obrigado, Malena Valeu Fica perto do seu time Sai daqui, Rob Sai daqui Dois, cinco pontos Sem moral Sem moral Sem moral Preparado, então Vai lá, Cauê Cara, se eu fizer zero pontos igual a você Cauê A gente é nois É nois Não, não, não O importante não é valer tenta dos dias Marcos torceram Um, dois, três, vai Vai, O Tente Vai, O Tente Vai, O Tente Vai, O Tente Aêêêêêro Eita, voei Carasso Tá tomate somente Eila, tá roubando, hein Tá bem Ah, não, mano É силado Eliminado 0 pontos, cadê? A gente é roubado É nois, vem cá, vem cá, time Cadê? Ah não, velho Vem cá Vem cá Vem cá 3, 2, 1 3, 2, 1 Vem cá, time do céu Vem cá, time do céu Já deu, né galera Como é a frase importante na vida Eles venceram Vai lutar sempre Eles venceram uma batalha Aqui ó, vocês venceram uma batalha Mas não a guerra, ok, time Vai destruir o bagulho aqui Olha a sua frase de derrotado, né Ai ai, mas bem Galera, eu espero que vocês tenham gostado Dessa primeira competição, né Já vão aí colocando nos comentários Pra qual time vocês estão torcendo Vão ser... Olha quem caiu também, olha É Não, não explode, não explode Mas bom galera, eu espero que vocês tenham gostado Vão ser várias competições Como vocês podem ver esse mapa aqui De olimpíadas, são vários desafios, né E claro que o time do céu vai se recuperar Pra gente ganhar do time do réu, né galera Mas bom, é basicamente isso Participantes, façam aquela despedida Rapidamente, rápida aí De vocês Alô? Time do céu Time do céu Time do inferno aí Hashtag Hashtag time do céu Hashtag time do réu Ai ai Vamos bombar galera, vamos nessa aí Vamos bombar galera, vamos bombar Mas bom galera, então até mais, valeu e... Vamos!